Fala galera, Diego aqui pra mais um vídeo do canal Jitsu Class, hoje eu tô aqui pra mostrar um treininho rápido de wrestling Eu tô treinando, eu tô tremeando muito bem É, o moleque tá tremendo aqui com a câmera, tá de boa Só um finalzinho do treino aqui que a gente fez de wrestling, né, que o coach John vai gravar umas posições aqui pro meu novo treinamento Então vai ser tudo de bônus e ele tava me mostrando aqui as coisas que a gente vai gravar Mano, só posição irada, né Juliano? Sim Demais, Juliano que tá filmando aqui, tá treinando wrestling na high school E é na high school, né Juliano? E o coach John é mais de 20 anos coach de wrestling na high school, então vai ser irado E eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês aí Nossa É realmente fácil, mas é, você sabe Essa é a mais comum, high percentage takedown É a mais simples E geralmente o que nós fazemos é pressionar Você está no primeiro, você está na tensão Você está no primeiro E você está no primeiro Porque é leveิza, porque é alta risco E porque você consegue fazer isso E o seu ataque, ação O seu defensor O seu ataque Então o seu ataque Então passei A go-behind Por isso é sempre melhor ter uma boa posição do que ser over-agressivo. Então, meu head está na mão, meu shield, eu estou movendo. Eu estou tentando para o Juliano para voltar para me. Se ele faz, aqui, eu vou pegar ele. Se eu for o meu snap-down e ele faz ele, o reação é para vir. Então, eu snap-down, ele faz ele. Aqui está o meu double. Você ok? Ok, então, é action, re-action. Se ele for o meu snap-down, eu vou para o meu double. Se ele for o meu double, talvez eu vou mudar para a duck-under. Então, ele está aqui. Get your weight on me, Juliano. Não, certo? Talvez eu a duck-under aqui. Então, o que? É a posição... No wrestling, é a posição sobre a técnica. Ok. É melhor ter uma boa posição do que ter mais técnica. Então... Bom trabalho, John. Muito obrigado. Aí, olha. Aulinha de wrestling com o coach John. Não vou traduzir, não. Quem quiser assistir, vai pegar pelo menos o movimento ou vai aprender inglês na marra. Mano, essa aula de wrestling é muito top. O coach John é sensacional. Da aula de wrestling há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. E ele deu um bônus animal que a gente ainda vai gravar. Um bônus de 40 minutos aí para o meu novo treinamento que está vindo. Então, só a galera que está na minha lista de e-mail e a galera do Telegram aí que está sabendo já. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Ouça. E aí